Papayank 1 Tango Victor, Papayank 1 Tóquio Vitória Tango Victor, Papayank 1 Tango Victor, Papayank 1 Tango Victor. O papai entra um de Sagatel falando com ele Estação local, o que caso? Meu nome é Paulo, papai, Alfa, e eu de fora de Simbaós, tá ok? Ele é a melhor, maior condição, mesmo condição de trabalho É... Estar no Ciarra, mais um direito É... Uma, 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 um ansela É... Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tá ok? Ele é... Uma... Uma, uma, um ansela zero, tá ok? Ele é a melhor condição e fica a pedir uma aderação O noite é a palestra, eu assisto no Brasil, 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 E aí ... ... Ok, caso, ok, ok, é muita alegria, poder em outra hora, um abraço para você, tá bom, aqui o tempo caliente, muito quente, muito quente, fica sempre rebate no carro, ok, é, e o Júlio é que o hotel tem a venda e a confiança Papai Yankee One Tango Victor. Papai Yankee One Tóquio Valencia. Papai Yankee One Tango Victor. Papai Yankee One Tango Victor. Papai Yankee One Tango Victor. A gente não tem nada, a gente não tem nada, não tem nada. Ok, QSL, 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 Kazoo, ok, QSL, Papayank 1, Tóquio, Vitória, Juliette, Hotel 3, November, Golf, Delta, ok, Kazoo, o sinal do Brasil, Rio de Janeiro, muito forte, muito claro, limpo, ok, meu nome é Oswaldo, Oscar, Sierra, Whisky, Alfa, Lima, Delta, Oscar, ok, Kazoo, é minha estação aqui na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a 22 quilômetros da capital, Rio de Janeiro, ok, e reportando para ti seu sinal 59+, 59++ no Rio de Janeiro, ok, e eu sou amigo, moro próximo, my friend, ok, de Paulo, e Papayank 1, Charlie Hotel, e também de Papayank 1, PDF, ok, nós moramos na mesma cidade, ok, QSL, Kazoo, Papayank 1, Tango Victor, aplaudindo a você, Kazoo, retorna a palavra, back to you. Música 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 Obrigado. que faz acessar eles, e ser digno, e qual não faz. E sim, ando dado que, com muito tempo, em uma condição, no buraco, em uma condição no buraco, dependendo de um vivo-tai-minto avançado, mas ele, atirei muito altamente, a um vivo-tai-tão, que em termos conseguem e que oday, funcionam pela sua polícia e comanda, e que, invasão muitas vezes a famílias que Faça twenty-há-tão, husão tables, atenaçadas. Que a suicid habilidade, e que, com outras intenções, com todo o collaborate, e, est Depois do زão da reponação, OK, QSL Japão Boa noite, boa noite Tchau, tchau